A respeito às leis de trânsito expõe crianças ao risco de acidentes nas ruas da capital. Só de janeiro a abril deste ano, mais de 200 vítimas de 0 a 9 anos foram internadas por acidentes de trânsito. Dez morreram aqui no Pará. Carlos e Carolina levam a sério os cuidados com o Cadu quando eles saem de carro. Em todo o trajeto, o filho de 11 meses vai na cadeirinha e usa cinto de segurança. O Cadu gosta bastante de ir na cadeirinha dele sentadinho, mas eu sei que não é a realidade de todas as mamães. Só que assim, aqui a gente usa a tática. Quando ele está muito estressado, é brinquedo, é os pastulhos de canina, é o ursinho de pelúcia. A gente coloca uma música, a gente vai cantando com ele. Geralmente voamos dois no carro, um vai dirigindo o outro, entretendo. E sempre dá certo. No final a gente chega na viagem, eles podem se estressar um pouquinho, mas o importante é essa segurança. Segurança no transporte dos pequenos é essencial. Mas infelizmente, esse comportamento ainda é negligenciado por muita gente. Em Belém, crianças são colocadas em situações perigosas no trânsito. Este vídeo mostra um motociclista com um bebê na parte da frente do veículo. Veja que a criança não é carregada pelo condutor, que está com as mãos ocupadas na direção. Em Ico Araci, outro flagrante mostra uma criança em pé na motocicleta. Um risco enorme de um grave acidente. Já na Avenida Nazaré, centro da capital, a criança faz o trajeto do lado de fora do teto solar. Neste outro vídeo, um menino aparece com a cabeça, ombros e braços para fora da janela do carro. E nesta foto, olha o perigo. Duas mulheres, três crianças e dois bebês na motocicleta. E vejam só, um dos bebês é segurado por outra criança. Neste registro, a criança é levada na moto no meio de dois adultos. As cenas absurdas foram todas registradas na capital e estão na contramão do que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir motocicleta transportando menores de 10 anos é infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir. A legislação determina também que crianças com menos de 10 anos e abaixo de 1 metro e 45 centímetros de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros com dispositivo de retenção, o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação adequados para a idade, peso e altura do menor. Este médico especialista em medicina de tráfego avaliou os vídeos com as infrações de trânsito envolvendo crianças em Belém. De repente uma criança está ali em pé numa moto abraçando o pai. Um simples buraco, ela perde o controle, ela pode cair e ela pode ter um traumatismo crânio encefálico e morrer. Então veja como pode, não é? Ah, o pai pode pensar, a mãe pode pensar. Ah, mas eu estou com pouca velocidade. Por exemplo, de repente uma criança no teto solar que nós vimos lá. De repente a criança está no teto solar. Ah, eu estou ali dirigindo tranquilo, devagarzinho, eu não vou bater em nenhum carro. Só que e se alguém me bater? De janeiro a abril deste ano, 210 crianças de 0 a 9 anos foram internadas por causa de acidentes de trânsito e 10 morreram aqui no Pará, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. No ano passado inteiro foram 508 internações e 29 mortes. Transportar crianças, transportar menores em motocicletas, todas elas são gravíssimas, ou grave ou gravíssimas. Se a pessoa for habilitada, ela for autuada, em apenas uma situação dessa ela pode correr o risco de perder até a habilitação. No total desrespeito, os riscos de acidentes são claros e as crianças são as mais vulneráveis ao perigo e às consequências. Se eu tenho menos de 10 anos, eu tenho muito mais vulnerabilidade óssea, articular, muscular, para aguentar uma tensão, uma força de um acidente, de um sinistro. Então, a acidentalidade, ela pode ser muito mais fatal simplesmente pela idade. A gravidade é muito maior pela capacidade anatômica de constituir, de saber segurar o tranco, digamos assim, de um acidente. É muito importante realmente a segurança do Cadu, primordial, todo o trajeto que a gente faz, seja ir aqui na esquina, seja ir ali na casa do avô ou numa viagem mais longa. A gente já foi com ele para Salinas e graças a Deus deu tudo certo, ele sempre na cadeirinha, sempre com segurança dentro do carro.